A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa caída no chão Bem curioso aquilo peguei E sem querer esfreguei minha mão O tal negócio explodindo fez fumaça no ar Tenho amedrontado não sair do lugar O cara em minha frente de repente surgiu Sem que eu soubesse de onde ele saiu Me agradecendo disse pode pedir Todos seus desejos eu terei de cumprir e hesitei Porém, topei Eu já sabia a história de cor Que apressado teria melhor Garota para comigo ficar E muita cana para avaliar Mas não sabia que o Gênero era malandro demais Conquistou o broto me passando pra trás O falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando o Trump e ele se equilibrou E jamais um broto conseguiu namorar Me torou pedindo para ficar Porém, deixei Porém, deixei Lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo faz um valor pra trás Mas não sabia que o Gênero era malandro demais Conquistou o broto me passando pra trás O falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando o Trump e ele se equilibrou E jamais um broto conseguiu namorar Me torou pedindo para ficar Desistente Porém, deixei Lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo faz um valor pra trás Pois tudo faz um valor pra trás Pois tudo faz um valor pra trás Curtiu? Então dê um like Inscreva-se no canal E ative o sininho Valeu! Tchau! 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 Tchau!